A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta-feira a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias contra a Prevent Senior. A operadora de saúde, de plano de saúde, foi condenada a depositar quase 2 milhões de reais em uma conta judicial para pagar o tratamento de um paciente de Covid que teve que ser transferido para outro hospital. Um grupo de estudantes fez uma manifestação em frente à sede administrativa da operadora, na região da Avenida Paulista. Seu Carlos Alberto Reis, de 61 anos, escapou por pouco. Em março, o aposentado ficou 10 dias internado em um hospital da Rede Prevent Senior, na zona sul de São Paulo. Segundo a família, ele foi medicado com o kit anti-Covid, que inclui hidroxicloroquina e ivermectina, remédios sem eficácia comprovada contra a doença. Ele foi no pronto-socorro, foi feito o teste, o PCR-Covid, e antes mesmo de sair o resultado do teste, meu pai já saiu de lá com o kit Covid e com as medicações em mãos. Ele tomou toda a medicação e, com o passar dos dias, ele foi apresentando piora. A família contratou um médico particular. Seu Carlos Alberto apresentava dificuldade para respirar, febre e estado de consciência rebaixado, sem receber os cuidados necessários. Segundo a filha, o médico conversou com o diretor do hospital e o pai foi levado para a semi-UTI. Mas enfrentou outro problema, como conta o advogado da família. Quando o paciente já estava entubado, faltou um neurobloqueador, que é um medicamento de extrema importância para quem está entubado. Sem o neurobloqueador, com certeza o paciente já era em óbito. A saída foi transferir seu Carlos Alberto para um hospital onde ele ficou internado durante dois meses. A família entrou na justiça contra a Prevent Senior. O Tribunal de São Paulo determinou que a operadora deposite em uma conta judicial quase dois milhões de reais para garantir o pagamento do hospital. A operadora recorreu da sentença. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a criação de uma CPI para investigar as denúncias contra a Prevent Senior na capital paulista. Os parlamentares agora têm o prazo de uma semana para indicar os vereadores que irão participar da comissão. Ao todo, serão cinco integrantes. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo vistoriou três unidades e a sede da Prevent. Prontuários médicos, declarações de óbito e termos de consentimento para uso de remédios off-label, ou seja, não aprovados, foram recolhidos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar multou a Prevent Senior por não informar os pacientes sobre o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. A operadora disse que vai apresentar a defesa no prazo de dez dias. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lançou uma campanha para que a ANS decrete um regime de intervenção na operadora. Dá à agência a capacidade de alterar, por exemplo, protocolos internos que não estejam adequados com o melhor padrão assistencial, não esforçar um profissional de saúde a prescrever um medicamento sem comprovação de eficácia. Isso a agência pode revogar. Seu Carlos Alberto sobreviveu, mas ainda luta para vencer as sequelas que a Covid-19 deixou. A lesão renal é permanente. O braço paralisado a gente está tentando retomar, mas os médicos não sabem dizer. E tem também a cefala pulmonar, né? Em nota, a Prevent Senior disse que recorreu da liminar da justiça e que por razão de sigilo de prontuário, nem a médica nem a empresa podem se manifestar em relação ao caso.